Shelly News, tudo limpo Manei, 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 manei Métrica, métrica, esta oi sei que não é de cá Métrica, são na chã, o samba é que tá sempre a somar Tranco porta no meu inimigo, no outro hora me chama sarilho Tô com dois manos, não tô sozinho, na minha bequita com meus amigos Maniga não brinca na wave, mergulho não perco Dentro com o dedo e é que é meu mano, sou isquero Tentou me escalar, se esqueceu que eu sou burro do moco Baby, bala, encostou nesse moço, voz pequena, mas sou com esse moço Não brinca comigo, não brinca comigo Só quero mais money, mais money, mais money, mais money Na correria, tô fine Turrindo com a vista toda aberta Não para uma mano, sou atleta Só cojo no mane, só esta feta A banda e não anda atrás da festa Guerreira não toca na jaqueta Eu jogo na young sendo gata Agora tô com a linda e me gueta Money, 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 money Só mais um momento Nesse mercado mostramos mais um momento Comproco, fazer mais money encher o banco E perder até noção Tem muitos erros que vão Podem ficar a vida Money, money, money em cada feed E diz que lanço tipo dinamite Trago tua banda que o nome deve ser o Wesley Brinco com o Bibi, me chamo de Grey Perdeste o Norte e Cuba vem da Nene Jey, foi com tua pússula Doi a ralar na estropocu não Vai se liderar na dúvida Quero saúde pra mim E como em Naga dizemos assim É de no beat querendo money É muita festa, dança de lindim Quero, 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 quero Money, 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 money Na cogeria to fai Turrindo com a pista toda aperta Não paro uma mão na sartileta Só cojo no money, só esta festa A banda não anda atrás da festa E gera não toca na jaqueta No choco na young sendo gata Agora tô com a linda e me gueta Money, 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 money Sherly Mills Puto Limpo Puto Limpo